O Mário vai decorar uma igreja, não é uma prisão não, né fia? Naquela igreja do sul ali, que segurança tem? Aqueles negócios de vidro ali? O Mário vai decorar uma igreja, não é uma prisão não. Mário vai decorar uma igreja, não é uma prisão não. Mário vai decorar uma igreja, não é uma prisão não, não é uma prisão não, é uma prisão não, é uma prisão não.